Salve rapaziada, plantão exclusivo TV Alviverde, nessa negociação que não acaba nunca, Arthur vai ser anunciado a qualquer momento e já temos a primeira foto dele com a camisa do Palmeiras, isso porque o Arthur já apareceu no bid da CBF, no registro da CBF e lá ele já está com a camisa do Palmeiras, olha aí na tela, essa imagem aí já está atualizada, já foi feito, acho que as imagens que vão ser postadas aí mas praticamente é um jogador do Palmeiras já o Arthur agora só esperando o Palmeiras divulgar, o Palmeiras está todo mundo esperando o Palmeiras divulgar acho que, creio que hoje ainda, sexta-feira, acredito que o Palmeiras vai anunciar, muita gente aí reclamando do marketing do Palmeiras que ainda não divulgou, o marketing do Palmeiras ainda não postou e está todo mundo ansioso, mas o registro dele na CBF já está com a camisa do Palmeiras então a CBF acabou anunciando o Arthur antes do Palmeiras, então deixa aí nos comentários o que você acha do Arthur vai ajudar muito o Palmeiras, não vai ajudar, precisava vir, não precisava, e vou deixar já aqui uma bomba, uma bomba minha, uma opinião minha o Arthur vai ser mais importante que o Rafael Veiga esse ano no Palmeiras, o que você acha? acha que eu estou falando merda? acho que eu não estou falando merda? deixa a sua opinião aí, rapaziada, valeu, então agora vamos esperar o anúncio do Palmeiras mas Arthur já é jogador do Palmeiras grande abraço para todo mundo, rapaziada, boa sorte Arthur, confio em você, moleque